muito bem você ouvindo aí Vitor Fernandes vou te chamar aqui na programação da melhor deixa eu abraçar você nos ouvidos nas ilhas nos brejos na sede aonde quer que você esteja manda sua mensagem pra gente o nosso WhatsApp você conhece é o sete quatro três meia meia um quinze trinta e três é sempre um prazer ter você aqui na Chica FM a nossa rádio deixa eu ver quem tá por aqui deixa eu ver deixa eu ver tem recadinho pra gente oi oi meus amores tudo bem com vocês eu sou a cantora Demari também estou ligadinho no programa só forró com nosso amigo Gilson Júnior na FM Chique Chique e a nossa rádio quero agradecer a toda equipe por estar tocando todos os meus sucessos e também agradecer a todos os ouvintes pelo carinho e sintonia um beijo isso é Demari bebê é coisa boa Demari tá estourada tá estourada em todo o Brasil e você também ouve aqui na Chica FM a nossa rádio essa grande cantora já já tem música pra você tem lançamento aqui da Demari na programação da Chica FM um abraço especial pra Anderson Lima nos ouvindo lá em Guanabir um abraço Anderson você é o cara viu Anderson Lima lá em Guanabir um abraço olha só o som a música é muito boa se é música boa você ouve aqui na FM Chique Chique é a nossa rádio muito bem já que você pediu já que você gostou então vamos ouvir Demari início do fim aqui na Chique 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 Opa, viu? Fica top.